Recado do Telespectador, aqui também o Telespectador faz. DDD 33 99 11 14 43, mande sua mensagem, aparece aqui. Boa tarde, Nico, sou o Nivaldo do bairro Castanheiras. Meu filho Ronieri fez aniversário domingo. Manda um abraço pra ele, obrigado. Nivaldo, um abraço para o seu filho Ronieri. Domingo teve churrasco aí, você não me convidou, hein, Ronieri? Você mora pertinho lá, né, Nike? Pois é, você não sentiu o cheiro e nem viu a fumaça, não? Pois é, tem que ficar atento. Quando for assim, você vai lá, chama no interfone. Aqui, tô vendo de longe uma fumaça e o cheiro tá chegando lá em casa. Do que se trata? A pessoa vai dizer, é aniversário do meu filho? Você pergunta, você assiste o Balan Geral? Sim. Você fala, só um minuto. Ô, Nico, pode vir. Quem me assiste, eu posso chegar na casa dele. É, oi. Eu já vou lá todo dia mesmo. Olá a todos do Balan Geral. Aqui é a Juliana, queria mandar um abraço pra todos da minha família. Eu sou de Almenara e todos os dias eu assisto o seu programa. Um forte abraço pra vocês. Juliana, um beijo pra você, um beijo pra Almenara. Juliana, em nome da minha primeira filha, Juju. Próxima. Boa tarde, Nico, sou o Jefferson. Eu e minha mãe Maria assistimos o seu programa todos os dias. Manda um abraço pra nós, que Deus abençoe você e toda a produção. Sempre somos aqui de GV mesmo. Jefferson e a mamãe Dona Maria e toda a família recebam o nosso abraço. Falando em mamãe, rapaz, estive ontem com a Dona Irassema, no fim da tarde, tomei uma limonada feita por ela, famoso suco de limão, e comi uns biscoitinhos. Ali é... Mãe, Jefferson, cuide da Dona Maria, Jefferson. Próxima. Ó, quem é essa, hein? Vamos lá. Oi, Nico, manda um abraço pra minha netinha, Manu, do bairro São Jacinto, do Tóflotone. Meu nome é Vanusa, um abraço, Nico. Vanusa, um beijo pra você, um beijo pra todos aí no bairro São Jacinto e pra Manu. Se você acertar o nome dela, você vai ganhar um lanche. Como que é o nome dela, Manu? Hã? Emanuele. Você tem certeza? Então, a Vanusa vai mandar aí o nome dela. A apelida é Manu. Vamos ver o nome. Se você tiver acertado, você vai ganhar um lanche. Beleza? Você sabe que toda Manu chama Emanuele, rapaz. Você... Aí ficou fácil. Próxima. É, boa tarde a todos. Nico, oi. Meu nome é Larissa. E hoje é aniversário do meu sobrinho, Nick. O Nick também? Aqui tem o Nick, o Nico e o Nick. Ó o Nick aí. Aí, ó. Ele tá de boa. Ele está completando sete anos de idade. E gosta muito de assistir o Balão Geral. Ele gostaria de aparecer. Ó ele aí. Aparecendo. Larissa, aqui está ele. E o Nick é... Como que chama, Filipe? Coreano? Não. Ele ia falar que ele é oriental e ele é descendente de quê? O Filipe consegue... Ele consegue detectar, assim, pela... Pela aparência. A Larissa vai falar aí. Ó, Larissa. E se for... Hã? Tailandês? Quem falou que é tailandês? Filipe? Valber? Valber compreende. Ela já respondeu, Valber? A Larissa vai falar a... Como é que fala? É, não sei o que. Ele não sei o que que tem. A genealogia dele. A palavra lá da Bíblia. Genealogia. Próxima. Acostei a achar essa palavra aqui. Misericórdia. Ah, eles aí. Vocês estavam sumidos, hein? Oxi. Boa tarde, Nico. Sou o Sara do Rio de Janeiro. Quero mandar parabéns para o Maurinho e para a Exília, que comemoram, que comemoraram, né? Dois anos do Motoclube Embaixadores da Liberdade. Receberam motociclistas de vários estados e fizeram uma linda festa. E que, inclusive, eu não fui convidado. Por quê? Porque eu não sou motociclista. Eu não tenho moto. E lá pra ir lá tem que ter que ir motocão, viu, Lamonier? Aquela motoca sua não dá pra ir lá, não. Não vou com aquela moto sua lá, não. Aquela moto sua, uma grelona, tem que ser que as motoc... Que aquela motoca sua piorou. Aquela sua que você trouxe o peixe da Bahia. Aquela moto é grande, hein? Trouxe peixe e vai de chuva lá da Bahia, ó. Aqui é aquelas motoconas, rapaz. Tipo a do Leozinho aqui, né? Leozinho, o Léo Miranda, que é o motocão, assim. Aí o Léo, a impressa dele. Alô, Léo. Próxima! Ei, Nico, boa tarde. Meu nome é Gil e sou de Patinga. Hoje, meus netinhos estão fazendo aniversário, barra, mesversário. O Davi, esse aqui, oito anos. E a Laurinha, oito meses. Gostaria que você mandasse parabéns pra eles. O Davi é seu fã. Davi, Davi! Um beijo pra você, obrigado pelo carinho. Parabéns, parabéns pra você. E para a Laurinha, que gracinha, né, gente? Que gracinha, né? É top. Eu não vou poder ir na festinha deles, não, viu, ô Gil? É, fica pra próxima. Terminou aí, bebendo? Depois tem mais, né? Vem comigo que daqui a pouco tem mais. Você pode mandar sua mensagem no DDD3399111443. O que eu vou falar na mensagem? Se você quiser falar. É, pode mandar participar com a gente aqui. Agradecer a você que está na fanpage da TV Leste no Facebook. Acompanhando o BG ao vivasso. Nós estamos lá no DRD também, né? É, estamos juntos aí. E você que está no Instagram da TV Leste. Coloca aí, Panterinho, arroba TVLesteOF. Estamos juntos. É só curtir, curtir, curtir e seguir a gente. E seguir a gente também. Tem o meu pessoal aí, não tem, ô Pantera. Coloca aí, olha lá, vem eu não sei o que com o apresentador, Felipe. Olha lá, siga o apresentador. É só seguir, né? Perseguir não, hein?